A destruição que não é que você vai derrubar Ai meu Deus do céu, mano Cara, que maravilha jogar com isso daqui, cara O Mordekider tentando militar Nossa, o Shite já tá pegando fogo já, hein E pronto Um aliado foi eliminado Tubarão Esse é o poder do Fist Top, cara Um aliado foi eliminado Este é o poder de um Fist Top, dog Um mergulho e volto no outro Não vai me pegar Flash E TP Maravilhas, maravilhas Que delícia, hein, mano Começo de jogo maravilhoso já É ou não é? Começamos bem ou não começamos bem? Começamos bem demais, velho Estamos bem demais, velho Vambora Insane gameplay A maré muda A maré muda Vamos lá Põe Banjindin, querendo me derrubar Nem vi que eu vi que eu tava aqui Dá pra ser sincero Boa, que nada virão, sei que fez tudo meu querido, só coletei só virão, você fez tudo meu lindo, só coletei as kills só Um aliado mandou os caras para o garalho, ao fundo do mar, tá bom, tá bom, tá valendo, tá valendo Um aliado foi eliminado Mais dois cristais de vida e uma potezinha, maravilha, 1600 de HP já, 1600 de HP, ó a briga lá embaixo Ih, não tá tendo briga não, tá tendo correria Pega, pega, corre, corre, agora tá tendo brigaria, ó, brigaria e lutação Correu, bacana, bacana Nossa, quando eu pegar o coração de aço, quando eu pegar o coração de aço, o bagulho vai ser louco É o que eu falei, né, nosso early game vai ser um pouquinho mais fraco pela falta das runas, né, osso revestido e tudo mais Eu quis escalar um pouquinho melhor, ai, um pouquinho mais tank Tá safe, tá gostosinho, tá gostosinho do jeito que tá Ah, ruim não Quer ver um truque? Essa farmá com W de Fizz é muito gostosinho, mano Tô pronto Fizz é muito carismático, mano Ai Ah, pegou seis Ia tirar um pouco de vida pra divear depois Agora não dá mais, né Não dá mais, né Tentar beitar só o ult dele, só Ah, morri, velho Cara, Renekton é forte, né, cara Misericórdia, mano Misericórdia Dentro dos gigantes Trolei, hein, mano O jogo tava gostosinho pra mim, já dei uma trollada, mano Atenciei até demais, velho Agora vamos voltar pro foco, velho Voltar pro foco O que eu acho de um Alistar criticando É isso? De um Alistar criticando? É, Alistar Caraca, eu até buguei ali pra poder entender, velho Esse corretor trola demais, mano Nossa, o meu trola direto, velho Nunca fiz Alistar que ele critica, velho Será que dá bom? Que cara são? Deixa eu ver, peraí São... Onze e nove Mano, eu acho que eu só vou mais essa daqui, hein, mano Amanhã a gente lança o Alistar que ele critica, velho Essa aqui é a saideira Vou até caprichar agora que eu vi que é essa hora já Tava gostosinho Vem, vem Vem Vem, dogão Vem, dogão Ó Ó Ah, tinha flash Safado Nossa, mas eu tô bem parrudinho, não? Tipo, aguentei o suficiente pra trocar uma trocação sincera com ele E aí, menor De boa? E aí, Fabrício De boa? Também chegou por agora, né? Como é que você tá? Tranquilão, Fabrício? Tudo certinho? O Fisk lidaiva, velho Ele lidaiva, velho Eu vou upar o E mesmo agora O E do Fisk é roubado, né, mano? Solame, solame Tá bom, Fabrício? De boa? Menosada tá de boa também? Nice, rapaziada É, o dano base do Fisk é bem potente, né? Sem problemas Na real, eu acho que dá pra esperar É, vamos esperar Manter a pote A Wave tá de boa também Gastou TP Aí, maravilha Coração de aço fechado, hein, rapaziada Nove minutos, mano Maravilha Pior que o meu peixão Tancou bastante mesmo Pô, 2500 de vida já, né? Nove minutos 2500 de vida O único problema de upar o E É que, mano Ele fica muito custoso de mana, velho Muito mesmo Mas o Q também vai aumentar, né? Na verdade, o Q não vai aumentar Hum... Será que eu upo o Q então, cara? Quer ver um truque? Um aliado foi eliminado Nice Das minhadinhas Oito minhas já fechei o item Já, mano Agora que eu quero estacar O Jacaré fugiu Foi lá pro mid Ou pra base Safado Como é que tá aquele Mordeca? Mano Tá sincero lá embaixo, tá? O Mordeca tá com sete participações Em nove minutos E aí, Dianinha? Dianinha sem vergonha Tava só armando uma pra mim, mano Tava mais cuidado Que a Dianinha tá aqui, né? Por aqui Perdeu o ult já Vira as costas e vou embora, né? Sei que a Dianinha tá top E o cara perdeu o ult Eu e o Ione aqui também É sacanagem, viu? O poderoso do tubarão Tá macetando o cara aqui, velho É, né? Que tão ali A bater em barricadas, né? Tá com medo, velho? Eu que tô sem vida E você que tá com medo Seu cor do caramba Chifrudo miserável Eu tô com cinco de vida E tu que tá com medo, Zedão? Soraka tava ban? Critiquei Aqui eu critiquei legal Fiz uma pergunta, né? Indaguei ele A Sorakinha tava ban? Como é que é? Como é que é? Questionei, né? Questionei Botei ele contra a parede Botei ele contra a parede Que cara bunda mole, velho Rapaz O tubarãozinho aqui, ó Palma 3 em 1 Vem, dá o pau E o Zed olhando Rapaz, olha lá Ele bate mesmo, hein? Rapaz Ele bate mesmo, hein? Olha lá Como ele bate Rapaz Ih, Zedão Não vai me pegar Não vai me pegar Terra vista Eu tenho essa imitação do tubarão, tá? Mostrar a eles o túmulo aquático Bom, chega de troca longa Contra um cara Que tem Conqueror, né? Tubarão Maravilha Perdeu o ult Já tá ótimo Vai, volta Eu ainda tenho TP E eu sei que ele não tem TP, né? Então essa troca Pra mim É muito boa Melhor ainda agora Melhor ainda agora Se eu falar que não melhorou Eu menti É enfurecido Tubarão Easy Cara, a pedrada do coração de aço Com o aperto dos mortos-vivos Dá um dano do caceta, né, velho? Mano do céu, velho Uma pedrada de respeito, cara Será que amanhã vai rolar O Alistar que critica do Fabrício, velho? Ele tá nessa intenção De me fazer jogar de Alistar Que critica, velho Como é que será que é o crítico do Alistar? Será que ele dá uma cabeçada no cara? Nervoso Ia ser engraçado, hein, velho? Fiz dando a eye muito fofinho Eu acho que fiz um boneco Mó carismático, mano É mó da hora jogar de Fizz Pegar mais uma barricadinha pra nós Será que dá pra tentar pegar mais uma? É over, né? É over, mas tem que tentar, né? Tentar, né, velho? Eu sou ousado, cara Eu tenho essa ousadia e alegria Calma, Jaré Calma, Jaré Ô, louco, Jaré Rapaz, Jarézão Ah, não queria não Mas o Tzinha é pra dar slow Tamo junto Tamo junto Vou até pegar essa toy aqui, dogão Que eu não ligo Ou será que eu ligo? Falta um pouco pra ele te ban, né? Dá pra eu ligar Dá pra eu ligar legal Rapaz, hein? É main... Renato? Me ignora não, dog Me ignora não Que eu puno Poderoso tubarão Persegue sua presa Lembre-se bem disso Fabrício mandou 10 reais Pode, Fabrício Alistar falando que ela é diferente E criticando todo mundo que fala Para ele abrir o olho Ai, meu Deus, velho Demorou, mano Então a gente vai lançar esse Alistar hoje Ainda depois dessa Só que aí vai ser a última, hein, rapaziada Aí vai ser a última, mano Aí é só amanhã, velho Tamo junto Easy Brigadão, hein, Fabrício Fez a boa, meu mano Tamo junto demais Vou tentar lançar esse Alistar Que ele critica, velho Pode ser amanhã? Ah, então tá god Amanhã A primeira partidinha da live Colem aí Que a gente já vai começar a live Igual a gente começou hoje, mano A gente começou a live hoje De Veigar Jungle Com mil de AP E amanhã A gente vai Começar a live Com um Alistar Que te critica, velho O rei do gado, velho Vod demais, hein, Fabrício Brigadão por ter feito a boa, meu mano Tamo juntasso Vai ver no Vod mesmo? Pior que o Fabrício é zicado, rapaziada Sempre que o... Sempre que o... Que o Fabrício pede um campeão Dá treta lá no trampo dele Ele só vem pelo Vod Cara, é quase sempre isso, mano Coitado, velho Engraçado O conceito de live infinita do bairro, mano É infinito, né Tipo assim O timer nunca zera Olha lá Olha lá Vai sair aí? Demorou, Dante Tamo junto, hein, meu mano Espero que a live tenha conseguido Te alegrar um pouquinho Fica bem Amanhã é um novo dia E vamos que vamos, hein, Dante Uma boa noite, meu mano Tamo junto demais, velho Tamo junto demais É, pior que é verdade, mano O Fabrício Coitado, velho Sempre estoura Uma bucha lá, velho Vamos puxandinho isso daqui A gente já tem a Elite Bane na base Então é só puxar mesmo Pra poder E gastar nosso Golgi E aí E aí, Onizão E aí, Onizão Vou mostrar pra você O túmulo aquático, hein, Onizão Ai, ai Ai, ai 3.400 de vida em 16 minutos, né Ai, ai A gente dá e vai Não, não Não, já é Já é Já é Coisa feia Mano Deixa eu ir em base A gente humilha, né A gente brinca A gente brinca Ficou quantos dias pensando nesse argumento, né A gente A gente desenrola na hora, né, velho A gente desenrola na hora Não sei nem o que tá acontecendo lá Eu só sei que tem muita gente Eu vou dar TP, velho Nossa, deram TP também Meu Deus do céu E a gente pra caramba, então, velho Vamos lá, Zedão Vamos lá, Zedão Vamos lá, Zedão Um cara meça Um cara meça Um cara meça Um cara meça Nossa, too much people in the house, hein O importante é eu pegar os Os meus stacks dos meus itens Vocês viram que eu foquei em primeiro Em pegar todos os stacks dos itens, né Depois eu fui pra brincadeira Depois eu fui pro Getty Getty Agora a gente vai pra capa de fogo solar, hein, mano Que delícia isso aqui, cara É um tubarão com simplesmente 3.700 de HP, velho Tá vendo por que eu dei o bot? 9 pessoas no bot, né, velho Meu Deus do céu Que doideira, velho Cara, pior que a Elite Bane é gostosinho, mano Ajuda a dar um dano mesmo E aí, o Jaré? Aparentemente, o Tubarão é mais forte que o Jaré, hein, Jaré? Ó, ele quer essa trocação Quer essa trocação Aí, errei Perde seu ult aí, seu trouxa Morreu Você quer morrer no lugar dele? Então morra Nunca deu Nunca deu uma de herói Diana O cara quis ser herói, velho O cara quis ser herói e pagou a conta E o Jaré ainda perdeu o Flash Mano, o Renekton não deve estar entendendo nada, tá ligado? Ele fala Mano, eu tô comprando uma troca longa contra um Fizz E o cara tá, tipo, não morre, tá ligado? O cara não morre Que isso, velho Que isso que eu não tenho nem a armadura direita, hein Vou comprar a armadura agora Só tinha a botinha Caraca 4 mil de vida em 20 minutos, velho É, então Ele Flashou E aí eu não consegui dar o alto ali, mano Saiu do Ranjo Mas fez a animaçãozinha, né Só não saiu Cadê? Vai pegar ele, Zedão? Eu gosto disso, Zedão Cara, e o Mordecais era de carry e tá com 7 kills, tá? Não achamos, né, Zedão? Mas tudo bem O importante é que a gente tentou, cara Às vezes o que importa Tubarão! Pegar kills é bom, né? Pra ajudar ali na hora do vamos ver Você não é, né? Seu bunda mole Quer ver um truque? Espera que essa runa aqui Eu falei que ia começar a ser boa É, já estamos ficando mais tanques agora Que a gente vai começar a comprar armor O pau tá quebrando lá embaixo Eu vou atrás, velho Eu vou atrás Eita! O cara podia pegar o portal do bardo E ele Flashou É uma mula mesmo, né? Pra falar a verdade Nossa, outro portal do bardo Quanta tecnologia Nossa, o Viego brinca com ela, tá? Não, o Viego brincou com ela ainda Na hora que eu cheguei Já acabou a briga, já? Vou voltar pro top, né? Vou voltar pro top Ali com o meu amigo Renato Eu e ele Ele e eu Pega aí, Renato Você tomou a lentidãozinha agora Na sua bunda, hein? Vamos, vamos Até o final Eu e Tutuil Ele não conseguiu acertar O seu inimigo, né? Pois é, o nome disso é Gapdog Não tem Flash agora, né? É, o nome disso aí é Gapdog Fazer o quê, né? Sobrou ainda 1.200 de vida aqui, Jaré Quiser tentar na próxima Sobrou 1.200 de vida aqui, tá, Jaré? Só um pouquinho só Só um pouquinhozinho Coisa besta Dava de ficar trocando mais uns 1 minuto Lendário Não vou nem puxar pra levar a torre Porque a gente vai dar aquela cadenciada, né? Mas é Tintilápia? Nossa Caraca Mano, a Nick transcendeu agora Essa partida é a verdadeira agropesca jacaré, velho Mano Agropesca jacaré 100% isso aqui, velho Deu TP, pote? Tá fugindo de mim? Ah, Jaré safado Ó o Zedão, ó o Zedão Vamos ver, vamos ver Vamos ver É isso, Zedão Rapaz, ó Ficou impressionado Falou, caraca Eu explodi ele, é É O cara tem 2 itens E eu tenho 3? É Gap, né? É Gap, né? Agropesca jacaré, velho Literalmente, mano Mano, esse foi o melhor Nick que eu já vi de todos os tempos, cara Agropesca jacaré É muito bom, velho E aí, gracinha Como é que você tá? Tranquilinha? Tudo certo? Você jogou com ele em um game? Opa Grande agropesca Cara, será que a gente consegue lidar com o Mordekaiser? O Mordekaiser é um boneco forte E esse daí tá potente Tá com bastante armadura também Ah, bunda mole, né, velho O cara nem continuou pra ver quem é quem, velho Vamos ao ataque Vamos ao ataque Agropesca jacaré é muito bom, mano Aquele Nick Mano, eu quero matar os caras Só que os caras tá tudo peidando de me enfrentar, velho Vou ter que levar aquela torre ali, mano Os caras falam Pô, o Fizz tá levando tudo Vamos ter que defender, né? Estou pronto Killing Spring Cara, é muito bom que eu dou um E E aí a ação Fire completa na gasosa, tá ligado? Tubarão 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 E aí, qual foi, torre? Você quer também? Você quer, então você toma, torre Toma aí, Bardinho Aí, Bardinho Aí, Bardinho Aí, Bardinho Aí, Bardinho Pega leve, Bardinho Deixa eu dar recalho aqui com licença, Bardinho 527 de vida recebida aqui já 1400 de dano 1100 de dano Toma assim, é o que você tá aprontando? Safado Aí, faltou tão pouco gold, né? Tão pouco dinheiros Vou ter que farmar alguma coisita, velho Eu falei, mano Os caras bunda mole estavam fugindo de mim, velho Estavam fugindo de mim Pior que a Elite Bane ajuda legal mesmo, velho Encaixou muito bem na build Além, tipo assim, do dano A aceleração de habilidade E o Move Speed, mano É perfeito, velho Pra levar a Toei também, né? Muito bom E eu acho que a escolha de Runa também foi, mano Maravilhoso aqui, tá? E não tem algo melhor que isso aqui, não, velho Essa build Mana e Attack Speed Gostosinho, gostosinho no azeite Itens em fechado Desespero Eterno E aí a gente fecha a build com Jaque e Chão, velho Jaque e Chão, velho Tormenta de lâminas Ah, meu ult não pegou Ai, ai Que maravilha Cubareu Ai, meu Deus do céu, velho Cara, que maravilha Jogar com isso daqui, cara O Mordekaiser tentando militar Cara, eu sou imortal, velho Que que é isso, mano Que bizarro, cara Cara, que coisa roubada, mano Na moral Eu vou pela vida, na real, né? Não vou pelo MR A gente tem mais HP Quer ver um truque? Seis mil de vida no Fizz, velho Olha o tamanho desse peixe, velho Esse peixe tá alimentado, mano Olha o tamanho dele Os caras tá troll? Mordeca 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 Cadê carry Ai, mano O Mordecaiser doido pra me ultar, velho Só esperei ele apontar pra mim Apertei E O cara te ultou, velho É uma hora E aí, dogão E aí, dogão Rapaz, agora você Agora você tá dando dano, hein Ignato Sorteio o mouse, tá? Sorteio o mouse O Draven que se vire Sorteio o mouse, ó Sorteio o mouse Nossa, vou ter que pegar o mouse, velho Peguei, peguei Peguei legal Peguei legal Ah, joguei mal Eu tava querendo desviar do Q dele Pô Cadenciei legal, né? Cadenciei legal, né? Cadenciei legal, velho Melhor pique que eu pedi, mano Muito bom mesmo Papo reto, velho E os itens fazem dar muito dano também Bizarro, velho Bizarro, bizarro, bizarro 55 a 27 Nossa, a gente tá muito forte, né? Caraca, 4 mil de dano na runa também é dano, viu? Fala um negócio pro C, velho Nossa, muita gente top Cinco pessoas top Será que eles vão tentar ir Barron? Mid cai se o Draven bater lá Ele quer fight, né? Ele quer uma... Nossa, vai ser ace dos caras? Olosco, mano Leva a mid, leva a mid 6 larva Um hit cai Eles vão tentar vir pra cima do Draven Eu tô na contenção aqui É, Draven Eu tava por aqui, cara Pra lhe proteger Pra lhe ajudar Tentou militar, né, dog? Tá botou o Nautix? Pegou um Bardi pra dar um cadinho pro Mordekaiser aqui, velho No meio do pagode No meio da baguncinha Ai, meu Deus Muito bom isso, velho Muito, muito, muito bom isso Olá É, o Desespero Eterno tá curando legal mesmo, velho Se liga, eu vou mostrar pra vocês 3.600 já 6.500 de vida, mano Mano, olha o tamanho do Fizz, velho Olha o tamanho do Fizz, velho O Tubarão tá muito grande, velho Quem disse que isso aqui é Yordle, mano? Isso aqui é um dinossauro, quase, velho Tamanho dessa desgraça, velho Olha isso, cara O Fizz virou gente grande, mano O Fizz virou gente grande, velho Bizarro, mano Bizarro, mano Ah, não dá pra fechar a Jackson Se desce, eu tenho a base Pra gastar onda Ih, olha o Joré Pode levar, rapaziada O Tubarão tanca Tubarão Tubarão Eu não preciso de desviar, rapaziada Eu tampo, eu não morro Vamos, 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 vamos Já deixei no jeito ali já, ó Errei E se você gostou Já deixa seu gostei Se inscreve no canal E cola na roxinha de segunda a sexta A partir da sexta e nove E deixa um comentário Sugerindo um campeão Tamo junto E um salve especial Para os membros Que ajudam demais esse canal Para os bandindins Elifas Salles Maxwell Eder Christian Alex Bonetti Vitão Matheus Moreira Challenger Replays Wadlas Lima Iago Henrique Ion Tempo Para os monges Ferraz e Luiz Valenciano E para os mágicos Henrique Rojas Ramon e Fernando Storch Obrigadão Vocês me ajudam demais, pessoal E vira membro vocês também Seus bandindins E vira membro vocês